Salve família Esmeraldina, vocês pediram, a diretoria ouviu e aqui tá ele, Thiago Largue, acabou de assinar contrato, saindo aqui, quem tinha o papel assinado, Thiago, como é que foi pra você chegar até o maior do Centro-Oeste? Bem, Thaís, pra mim é um orgulho muito grande estar vindo pra cá pertencer a essa família, família Esmeraldina, uma das maiores do país. É um grande clube, com uma grande estrutura, eu tô muito feliz de estar vindo pra cá, acredito num grande projeto que a gente vai fazer. Sua primeira vez aqui no estado de Goiás, o que você sentiu quando chegou aqui no clube e viu essa estrutura? Eu vi uma energia muito boa, pessoas muito competentes, um grupo jogador muito afim de trabalhar, querendo, com um objetivo claro pra temporada. E o apoio da diretoria foi fundamental. Eu acho que a gente tem aqui, com o apoio da nossa torcida, que certamente vai vir com o clube, a gente vai fazer um grande ano de 2020, entrando em 2021. Falando na torcida, você viu nas redes sociais, você foi aclamada, a torcida pediu mesmo a sua vinda, era um dos melhores nomes disponíveis no mercado. Como você viu essa acolhida da torcida Esmeraldina? Bem, fico muito feliz, muito grato. Eu acho que tudo que eu espero fazer é contribuir, é retribuir esse apoio, contribuir pro crescimento do clube, pro manter o Goiás no alto nível do futebol brasileiro e que a gente consiga uma grande conquista ainda esse ano, enfrentando pra 2021. A gente tá passeando aqui, a gente tá mostrando a sede do clube, acabamos de sair da presidência. Aqui a gente tem um painel, Thiago, que são trechos do nosso hino. Com certeza você já tá respirando o Goiás desde o momento que foi feito o primeiro contato, já tá sabendo tudo da história do clube, né? Como você pretende falar pra família Esmeraldina que você vai conduzir o seu trabalho pra deixar o clube esse ano numa posição bem bacana no campeonato brasileiro? Bem, a gente tá vindo com muita motivação, é um grande clube, acho que os valores do clube é importante, a gente vai trazer e a gente quer o apoio do torcedor, a gente quer essa energia positiva, porque é um grupo de jogadores qualificado que eu vejo que tem comprometimento com as cores do clube e isso vai ser um fator agregador pra conquista do resultado que a gente pretende na temporada. Então vamos caminhar mais, família, vamos conhecer quem é o Thiago Largue. Esse carioca do interior, né? Da cidade de? Paraíba do Sul. Paraíba do Sul, é quase divisa com Minas Gerais, estudou educação física, é um estudioso do futebol, né, Thiago? Porque a gente acompanha seu currículo, já participou aí de seleção brasileira, já foi analista de desempenho, auxiliar técnico de treinadores renomadíssimos, até fazer um grande trabalho à frente do último clube que ele passou, ser destaque até também fazendo estágio fora do país, estudando bastante até com o Pepe guardiola, né? Sim, verdade, procurei me formar bem, qualificar, tive a oportunidade de treinador com grandes treinadores, né, e esse convívio me acrescentou muito, passagem com Parreira, com Filipão, Oswaldo de Oliveira, trabalhar com esses profissionais foi muito importante pra minha formação. E eu sempre tive a ideia de que é preciso ter qualificação antes de colocar em prática, procurar aprender, entender bem o jogo, como gerir um grupo de pessoas, como gerir o processo pra gente conseguir fazer um bom trabalho. E suas referências foram bem dadas aqui, a diretoria conversou com Parreira, com Filipão, que são pessoas assim, falaram super bem de você, essa relação sua com grandes profissionais do futebol, isso é muito bom também, né, seu networking é muito grande. É, é coisa construída passo a passo, né, acho que na vida, como eu falei, eu procurei me preparar bastante pra estar aqui, acho que a responsabilidade de assumir um clube como o Goiás é muito grande, é um grande clube do futebol brasileiro, então não podia ser diferente, eu venho aqui com muita vontade de trabalhar e com um grupo de profissionais que tá vindo comigo também, muito competente, então eu acredito que com o apoio da diretoria que a gente recebeu, com o apoio do torcedor, a gente vai conseguir fazer uma grande temporada. Vamos lá ver o estádio? Tiago, a partir de hoje é esse aqui, o seu cenário, esse aqui vai ser o seu local de trabalho da sua comissão, conta um pouquinho pra família Esmeraldina quem veio com você. Bem, na minha comissão técnica vieram três profissionais, é um preparador físico, um auxiliar técnico e um analista de desempenho, e são profissionais de muita qualidade e experiência. Eu já trabalhei com o auxiliar técnico e com o analista, mas o preparador físico é novo na comissão, é um profissional altamente qualificado, com experiência internacional e que a gente entendeu que dentro da nossa metodologia encaixaria bem. Que legal, né gente? O que a gente pode esperar? Você acha que em quanto tempo você vai conseguir implantar seu sistema de trabalho com esse elenco? Bem, a gente precisa logicamente de tempo e é consequência de trabalho, mas com o grupo comprometido como está, eu acho que os profissionais que a gente tem, a gente vai ser capaz de acelerar esse processo. Você viu a garra dos jogadores na última vitória contra o Atlético Goianiense, você acha que mantendo essa pegada vai conseguir chegar em lugares melhores? Com certeza, essa garra é fundamental. Essa garra é o que a gente tem que ter na vida para vencer, para atuar em qualquer frente, fazer bem feito, entregar, né? E esse comprometimento é fundamental para o crescimento nosso como clube. Aí eu chamo a família Esmeraldina para vir junto conosco, os funcionários do clube que virem, ouvirem essa mensagem. E é isso, é junto. Junto a gente vai construir um grande Goiás aí. Você quer deixar algum recado para o nosso torcedor? Quero, é que em breve, passando a pandemia, a gente possa lotar esse estádio e ter o torcedor junto conosco. O que você achou de ver o rostinho ali? Você já conheceu um pouquinho de alguns que fizeram a doação da cadeira aqui para o estádio e estão representados aqui em fotos, enquanto não tem público. Sim, sim. Eu imagino que eles devem estar muito afim de estar aqui no estádio, de comparecer, poder ver os jogos ao vivo. E a gente também. Esperamos aí todo mundo fazer a sua parte dentro dessa pandemia que a gente vive, que é uma coisa séria. E assim que a gente conseguir vencer isso, que a gente venha aqui para o estádio e aí consiga estar junto, conseguindo as vitórias. Está vendo, família? Boas-vindas, então. Thiago Largue, nosso novo treinador. Obrigado. Família Esmeraldina, é um grande prazer falar com vocês. Obrigado pela recepção. Acho que eu estou sendo muito bem tratado aqui no clube e isso é muito importante para a gente se sentir bem. É um grande prazer estar aqui. E eu quero vocês junto com a gente, colocando essa energia, colocando positividade no trabalho e acreditando que a torcida de vocês ajuda a coisa a acontecer dentro do campo. Os nossos jogadores estão envolvidos com isso e a gente vem para entregar um grande trabalho. Contando com vocês sempre. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho